Olá a todos e todas, vamos dar início a mais uma apresentação de um pesquisador do CVPF. CVPF é uma instituição do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, que fica aqui no coração do Brasil, bem atrás do Pão de Açúcar, onde todos vocês vindo ao Rio são bem-vindos nos visitar. Hoje o nosso palestrante é o professor Ulisses Barres de Almeida. Ulisses é físico, formado no Instituto de Física da USP, depois ele fez o mestrado dele no IAG, depois fez o doutorado dele no Reino Unido, na Universidade de Durham. E ao fazer esse doutorado, ele trabalhou num observatório de raios gama, que fica na Nambíbia. E quem tiver curiosidade, depois de fazer perguntas, ele conta sempre que dormia lá no meio do acampamento e ouvia o rugido de leões. Não sei se alguém quer saber o que é medo, pergunte ao Ulisses, que ele sabe o que é isso. Mais adiante, ele foi trabalhar num outro experimento, dessa vez um lugar um pouco mais charmoso, que é o experimento Magic, que fica nas Ilhas Canárias, em La Palma, que é parte da Espanha, mas fica no meio do Oceano Atlântico, e que todos vocês devem ter visto agora recentemente nas notícias. Tem um vulcão lá que está de mau humor jogando lava para tudo quanto é canto. Mas fica num lado diferente do telescópio onde ele trabalha. E também ele está trabalhando num projeto que é para o futuro, que é o projeto CTA, CTA quer dizer, Charing Copy Telescope Array, também voltados para raios gama. É uma iniciativa reunida de cientistas de praticamente todo o mundo. e vai ter dois observatórios, um nas Ilhas Canárias, nesse mesmo lugar que nós estávamos escrevendo anteriormente, e outro aqui na América do Sul, no Chile. E o que ele vai falar hoje é sobre uma outra iniciativa em que estão envolvidas várias pessoas do CVTE, chamado SWGO. Ele vai contar o que é o significado dessa sigla, um pouco esquisita, mas ele é o subchefe do SWGO, comandando uma equipe internacional de quase 200 cientistas. Esse vai ser o tema dele. Eu esqueci de mencionar também que ele lidera um outro projeto muito interessante, sendo feito pelo nosso Ministério de Ciência e Tecnologia, chamado Open Universe, sobre os auspícios das Nações Unidas. Mas isso, quem tiver curiosidade, faz a pergunta para ele de novo. Então, Ulisses, você nos conte sobre essa aventura que é medir raios gama na América do Sul. Boa palestra. Obrigado, Ronald. Obrigado a todos. Queria agradecer pela introdução que o professor Ronald Scheller fez. De fato, a astrofísica de partículas, como a gente vai ver, é cheia de aventuras. Essas anedotas que o Ronald contou demonstram isso muito claramente. Quem gosta de aventura, esse é um campo e tanto para trabalhar em física. Vamos começar, então, torcendo para que funcione aqui o compartilhamento da tela. Espero que vocês estejam vendo tudo corretamente. Bom, como o Ronald disse, o que eu vou falar para vocês hoje é sobre essa nova aventura que a gente está planejando no Hemisfério Sul, o SWGO. Essa é a sigla para Salfern Wide Field Gamma Ray Observatory, que é um nome grande para dizer, um observatório de raios gama no Hemisfério Sul. E eu vou contar um pouquinho para vocês o contexto e os planos para esse grande projeto no qual o Brasil tem um envolvimento importante, em particular o CBPF e o Ministério estão fortemente envolvidos. Antes de começar, eu queria colocar um pouco o contexto e ressaltar algumas coisas que são sempre interessantes de se observar quando a gente fala a respeito da observação do céu, da astronomia. A primeira delas, que eu acho evidente para todo mundo, é que o céu e os astros são uma parte fundamental da vida do ser humano, da cultura humana. E, de fato, o homem observa e registra o céu de diferentes modos desde sempre. Desde que o homem existe, o céu o atrai e ele procura registrar e dialogar com essa atração em algum modo. Talvez uma das evidências mais antigas que podem existir são as pinturas rupestres, em particular aqui eu mostro o Lascaux, que talvez é o exemplo mais bonito. Picasso, quando visitou essa caverna que fica próximo ao Bordeaux, no sul da França, disse que o homem tinha inventado muito pouco em matérias de arte depois de Lascaux, 12 mil anos atrás. E, de fato, quem teve a oportunidade de visitar essas cavernas é uma coisa fenomenal. A hipótese de que em Lascaux está registrado nos desenhos rupestres uma espécie de mapa do céu, do céu observado por aqueles homens da pré-história remota, é algo que tem sido estudado hoje, existem algumas evidências, e é fascinante pensar que o homem, já naquela época, procurava registrar os astros e as constelações nas suas manifestações artísticas. Podemos ir um pouco adiante na história e mudar totalmente de cultura. Na China, já, aqui um exemplo da dinastia Han, 200 anos antes de Cristo, vocês veem um registro de sete cometas que foram observados por aquele povo, e é interessante observar que os chineses, eles sempre se preocuparam muito, pelo menos os chineses da antiguidade, em registrar esses fenômenos passageiros, transientes, cometas, supernovas e coisas assim. Isso porque, dentro da cultura deles, esses fenômenos eram alertas, eram sinais para eventos históricos importantes que estavam para acontecer. Então, de novo, o céu, os eventos celestes, intrinsecamente ligados à cultura e incorporados, de algum modo ou de outro, na cultura dos povos. Andando muito na história agora, chegando ao século XVII, o ápice da observação do céu sem telescópios, apenas com o olho nu, aconteceu na pessoa do Tico Brahe, um cientista, um astrônomo, que nos forneceu os melhores registros, os mais precisos registros observacionais que o olho humano poderia fazer sem a ajuda de lentes de aumento, sem a ajuda de telescópios. E foi isso que permitiu, depois, a gente ter dado suficientemente bons para que trabalhos teóricos, no caso do Kepler, pudessem revelar as leis do movimento planetário, que depois foram fundamentais para o desenvolvimento da gravitação newtoniana, mas, mais importante ainda, talvez para consolidar como resultado o modelo heliocêntrico. É interessante observar que uma das razões pelas quais Tico Brahe teve muito sucesso é que ele era um cientista muito bem financiado. Acredita-se que o observatório que ele construiu, à época, levava alguma coisa como 3% do PIB da Dinamarca em recursos. Então, esse foi o custo de consolidar o modelo heliocêntrico. Galileu, logo depois, no final do século XVI, início do século XVII, começou a fazer observações com telescópios. E isso trouxe uma série de registros, de medições nunca antes possíveis, uma série de registros inéditos do céu, como, por exemplo, a observação das luas de Júpiter, que foram os primeiros objetos detectados que se movimentavam em torno de um outro corpo celeste que não o Sol, mais uma vez consolidando essa ideia de que a Terra não era o centro absoluto do cosmos. E, de fato, isso mostra que todo o desenvolvimento da astronomia sempre foi acompanhado realmente de mãos dadas, e uma vez precedia, uma vez era precedido pelos movimentos tecnológicos. Essa imagem que eu coloco aqui, na verdade, é a composição de seis imagens do mesmo objeto, chamado Nebulosa do Caranguejo. A imagem, o manuscrito na esquerda, o manuscrito chinês desse mesmo evento, essa Nebulosa do Caranguejo, o resultado da explosão de uma supernova, que foi observada pelos chineses em 1054, e está marcado aqui o registro desse momento histórico. Mas as seis imagens da direita mostram seis diferentes visões dessa nebulosa feitas a partir de instrumentos diferentes. A luz visível é aquilo que a gente observa com um telescópio potente, em óptico. Vocês veem uma nebulosa cheia de filamentos, ramificações, que é o que dava no óptico, com uma resolução um pouco pior do que essa, que é muito recente, o aspecto de caranguejo da imagem. Por isso ela foi chamada de Nebulosa do Caranguejo. Mas vocês podem ver que no infravermelho, nas ondas de rádio, no ultravioleta, nos raios-x e até os raios-gama, esse objeto se mostra de maneira completamente diferente. Isso é porque quando você observa um objeto astrofísico numa banda diferente do espectro eletromagnético, o que você vê é que fenômenos físicos diferentes dominam a emissão de radiação desse corpo. E você vê, portanto, diferentes aspectos dele. E, de fato, para se entender a astrofísica como um todo, o funcionamento desse corpo celeste como um todo, é fundamental que se componham as imagens nas diferentes bandas. Ou seja, a astronomia não pode ser feita com um único instrumento, mas tem que ser feita com vários instrumentos. Porque diferentes pontos de vista, diferentes visões do objeto são necessários para se entender a totalidade, a plenitude dos fenômenos físicos que estão acontecendo nesse objeto. E é isso que a gente vê aqui, é uma demonstração disso. Na verdade, hoje, no século XXI, a astrofísica dá vai além, porque além de observar o objeto em diferentes aspectos da emissão eletromagnética, da emissão de luz, a gente consegue detectar outros mensageiros, o que a gente chama de outros mensageiros celestes que trazem a informação desses objetos para nós. Essas são as ondas gravitacionais, os raios cósmicos e os neutrinos, que compõem a imagem ou a informação que a gente tem desse objeto para revelar ainda mais física que está acontecendo nessas fontes. Então, hoje, a gente faz o que a gente chama de astrofísica de multimensageiros. E os raios gama, como é uma forma de radiação muito energética, em geral, é colocada dentro desse grupo de multimensageiros, porque na hora de detectar os raios gama, eles se comportam muito mais como partículas do que como ondas eletromagnéticas. Então, a gente acaba incorporando ele nesse grupo dos multimensageiros. E é essa astrofísica de partículas que abre o espaço para uma nova física no século XXI, que é a física que conecta o micro e o macrocosmo. Ou seja, a gente estuda os fenômenos microscópicos num contexto astrofísico, num contexto cósmico, para estudar uma física que vai além da física que a gente pode fazer na Terra ou simplesmente no espaço a partir da radiação eletromagnética. Essa física combinada, ela tem o potencial de revelar, de ajudar a gente a estudar a origem da vida, mas também a origem do próprio cosmos, a origem do próprio universo. Isso porque quando a gente vai para regiões distantes do cosmos, como vocês sabem, a gente também volta no tempo. A gente pode acessar regiões do universo primordial. E esse universo primordial era exatamente dominado por fenômenos quânticos, de partículas, subatômicos, porque o universo no seu início, de acordo com o postulado do Big Bang, era muito pequeno, muito quente, e dominado, portanto, por fenômenos do mundo das partículas. E a gente consegue estudar, portanto, essa origem do universo, a origem do universo no Big Bang ou nos instantes após o Big Bang, nesse encontro que a astrofísica de partículas nos permite, entre o micro e o macrocosmo. Então, essa é uma coisa, uma parte relevante de se estudar, de se fazer a astrofísica de partículas com esses observatórios de raios gamas, neutrinos, ondas gravitacionais, etc. Não só isso, é a astrofísica de partículas também que nos permite acessar o que a gente chama de setor escuro do universo. Como vocês já provavelmente ouviram falar, existe uma parte importante do balanço de energia do cosmos e de matéria, que é totalmente desconhecido. A energia escura, que a gente chama, corresponde a mais ou menos 70% do total de matéria e energia do universo. E se você pegar esses 30% de matéria, 80% são uma coisa que a gente chama de matéria escura. Por que escura? Porque a gente consegue ver os sinais da interação gravitacional dessa massa, mas essa massa não interage com a luz. E, portanto, a gente não consegue observar ela através da radiação eletromagnética. Ou seja, a gente precisa de outros processos, outros mensageiros observacionais, para estudar essa matéria escura. E exatamente a astrofísica de partículas permite a gente acessar um pouco esse setor escuro. Outra razão pela qual ela é tão importante. No CBPF, no nosso grupo de pesquisa, do qual o professor Ronald faz parte também, a gente trabalha com dois aspectos da astrofísica de multimensageiros. A primeira delas são os raios cósmicos, através do Observatório PRG, que eu vou falar daqui a pouco. E a outra são os raios gama, que aí envolvem o MEDIC, nas Ilhas Canárias, o CTA está em construção, e também o SWGO, do qual eu vou falar mais tarde. Os raios cósmicos são, na verdade, eles são partículas carregadas, ou seja, prótons, fragmentos de núcleos atômicos, núcleos atômicos, que preenchem todo o cosmos, e viajando com altas energias pelo cosmos, eventualmente chegam até a Terra e são detectados por nós. Elas são partículas que vêm de todas as direções, num fluxo isotrópico, e são um mistério da física já há mais de um século. Eles foram descobertos em 1912 pelo físico alemão Victor Hess, ou físico austríaco, na verdade, Victor Hess, e a coisa fascinante sobre eles é que eles vêm com uma ampla gama de energia. Essas partículas podem ter energias baixas, típicas da radiação terrestre, sendo produzidas, portanto, no sistema solar, no Sol, e chegam na Terra com muita frequência. O fluxo dessas partículas de baixas energias é muito alto. E elas podem ter energias extremas, muito além de qualquer coisa que é produzível artificialmente, inclusive, na Terra, ou até mesmo no sistema solar, no Sol. E essas partículas são muito raras. As mais energéticas dentre elas chegam com o fluxo de uma partícula por quilômetro quadrado por segundo, o que torna elas misteriosas e difíceis de se detetar. Essas partículas foram descobertas, pela primeira vez, como eu falei, há mais de 100 anos, através de voos de balão. E elas foram percebidas como sendo de origem cósmica, porque quanto mais você subia na atmosfera, levando um instrumento chamado eletroscópio, que mede a taxa de ionização, por assim dizer, do ar, esse eletroscópio indicava que a taxa de ionização do ar crescia conforme você subia em altitude. Portanto, as partículas carregadas que induziam essa autoionização deviam vir de fora da Terra. E foi isso que foi descoberto pelo RESS, levou à descoberta desses raios cósmicos e deu ao RESS, depois, o Prêmio Nobel por essa importante descoberta. E essas partículas hoje ainda permanecem como mistério, porque a sua origem ainda é debatida e é buscada. Na verdade, as partículas medidas pelo RESS não eram os raios cósmicos originais que chegam do cosmos até a superfície da Terra. O que o RESS mediu foi um fenômeno, que foi depois descoberto pelo físico francês Pierre Roger, que foi homenageado no Observatório Pierre Roger, no qual a gente trabalha também. E essas partículas que foram de fato medidas, elas são os resultados da interação desses raios cósmicos originários, que vêm do espaço, primários, que a gente chama, que ao interagirem na atmosfera, geram uma cascata de partículas secundárias gigantesca, com milhões de partículas que se espalham por uma grande região, que é como vocês podem ver nessa ilustração na figura esquerda. Essas partículas que a gente chama de raios cósmicos secundários são as partículas que de fato chegam até a superfície da Terra e que a gente consegue detectar. E o que o Pierre Roger descobriu é que a gente podia estudar os raios cósmicos primários, aqueles que a gente quer descobrir a origem, que chegam lá no topo da atmosfera terrestre, estudando esse chuveiro de partículas secundárias. Isso é um exemplo, claro, a gente não vê esse desenho à esquerda, mas essa foto é a foto de um experimento de laboratório que mostra o que acontece quando o raio cósmico passa por um meio e produz uma cascata de partículas. Essa fotografia menor que eu coloquei agora na tela é a fotografia real e mostra de fato que essas partículas carregadas, quando interagem com um meio, nesse caso é um meio denso no laboratório, no outro a atmosfera terrestre, produzem uma cascata de partículas que a gente pode registrar e estudar. Ou seja, é um fenômeno real muito bem estudado e perceptível, registrável em laboratório. Aqui vocês veem uma ilustração, na verdade é um vídeo, que eu espero que funcione. Não funcionou? Bom, o vídeo não funcionou, mas isso não é um problema. O que vocês veriam é o que a gente chama de câmara de nuvens, vocês têm uma imagem dessa câmara de nuvens aqui, aonde a partícula chega e produz uma condensação desse meio gasoso em torno dela e você pode registrar em tempo real essas interações acontecendo e as partículas secundárias ou decaimentos sendo produzidos. Então vocês podem ver aqui diversos traços, que são os caminhos das partículas, e vocês veem também alguns vértices, que é quando a partícula interage e produz partículas secundárias. Exatamente como acontece na atmosfera ou naquela fotografia que eu mostrei para vocês. De todo modo, isso é para ilustrar que esses fenômenos, essas atividades das partículas, são coisas que a gente registra muito bem em laboratório e apesar de não conseguir ver esse fenômeno do chuveiro atmosférico acontecendo na atmosfera, a gente consegue entender ele muito bem e consegue ver equivalentes em laboratório. O estudo dos chuveiros atmosféricos, dos raios cósmicos, ele na verdade é fundamental para a astrofísica, para a física brasileira. Nós temos um importante, na verdade, um herói da ciência brasileira, o César Lattes, que teve importante papel no estudo das partículas desses chuveiros. Ele, na verdade, descobriu uma nova partícula chamada pion, medindo os resultados das interações dessas partículas dos chuveiros atmosféricos em emulsões fotográficas. Ao estudar a interação dessas partículas desses chuveiros atmosféricos em emulsões fotográficas, ele identificou uma nova partícula que até então não era conhecida, isso em 1947. E essa partícula foi extremamente importante para o continuado desenvolvimento da física da época, e a gente conhece ela hoje como pion. Parte das medidas do Lattes foram feitas no pique do Medina, na Europa, na França, parte delas foi feita em Chacautaia, que é esse observatório fotografado aqui, que até hoje está em operação, um observatório na Bolívia, a quase 5 mil metros de altura, pertíssimo de La Paz, e foi um dos primeiros experimentos, grandes experimentos, desenvolvidos em solo sul-americano. O Cesar Lattes também teve um importante papel em desenvolver a física na América do Sul através desses trabalhos. De todo modo, vê-se já aqui, que desde aquela época, a astrofísica de partículas era uma aventura, significava levar detetores para as montanhas mais altas, no caso aqui, 5 mil metros de altitude, e conduzir os experimentos nessas regiões inóspitas do planeta. Até hoje a gente faz isso. Os neutrinos, por exemplo, são observados através de um detetor colocado no Polo Sul. E por aí vai. Por que os raios cósmicos são uma coisa difícil de se entender a origem? Porque, sendo partículas carregadas, eles inevitavelmente vão interagir com o campo magnético que existe em toda a galáxia. E o campo magnético vai defletir a trajetória dessas partículas carregadas, desses raios cósmicos, significando que, quando eles chegam na Terra, a gente perdeu completamente a informação da direção de onde eles partiram. Ou seja, os raios cósmicos chegam na Terra com uma distribuição isotrópica, ou seja, igualmente, um fluxo igual, praticamente igual, vindo de todas as direções. Só que essa direção não significa nada do ponto de vista da origem deles. Porque essa direção foi isotropizada, ela foi defletida durante a propagação dos raios cósmicos. Ela foi, o que a gente usaria num jargão inglês, randomizada a partir da interação dos raios cósmicos com o campo magnético. Então, observar, detectar os raios cósmicos vindo de uma direção não significa que a gente saiba aonde eles estão sendo produzidos. É preciso um outro artifício, um outro mecanismo que permita a gente identificar aonde essas partículas estão sendo produzidas. A teoria, claro, dá indícios de onde isso está acontecendo. E esse é simplesmente um gráfico à esquerda, que eu não vou entrar nos detalhes, mas ele mostra o campo magnético da fonte que está acelerando as partículas no eixo Y versus o tamanho da fonte, que são duas condições necessárias para se acelerar os raios cósmicos. Você precisa de campos magnéticos intensos em fontes grandes para conseguir acelerar as partículas das mais altas energias. E quando você usa isso e outras considerações teóricas, emergem uma série de objetos extremos que podem ser a origem dos raios cósmicos. como as explosões de raios gama, os gamma ray bursts, estrelas de nêutrons, núcleos ativos de galáxia, que nada mais são do que buracos negros supermassivos no centro de galáxias, acretando matéria e produzindo jatos de plasma a partir desse processo de acreção. Quer dizer, a gente tem alguns indícios teóricos, alguns vínculos teóricos de onde essas partículas estão sendo produzidas, mas isso é muito longe de ter a certeza de onde elas estão sendo produzidas e ter a evidência observacional de onde elas estão sendo produzidas. Esse é o grande mistério por trás dos raios cósmicos que já persiste há 100 anos. Então, a gente tem que se... e é por isso que a astrofísica multimensageira é importante, porque a gente tem que se valer de outros mensageiros complementares à informação dos raios cósmicos para tentar resolver esse mistério, de onde essas partículas estão vindo. Essas partículas são as partículas mais energéticas que nós conhecemos. E, para abrir um parênteses rapidamente, se você medir a densidade de energia, por exemplo, da galáxia, que está armazenada em estrelas, a densidade de energia que está armazenada no gás, que está livre pela galáxia, gás quente, livre pela galáxia, se você medir a densidade de energia que está disponível no ambiente galáctico em radiação, que a gente chama de fundo de radiação da galáxia, e a densidade de energia armazenada em raios cósmicos, nessas partículas, as densidades de energia de todos esses componentes são iguais. O que mostra que os raios cósmicos são um elemento igualmente importante a todos esses outros no balanço energético e, portanto, na evolução da galáxia. Então, essas não são só partículas, curiosidades que estão vagando pelo cosmos, elas ajudam a definir o destino e a evolução da galáxia, por isso é muito importante entendê-los. E alguns físicos acreditam que os raios cósmicos foram, inclusive, diretamente importantes na origem da vida na Terra, porque eles depositavam energia na atmosfera e, por consequência, na superfície da Terra, numa época em que aquele caldo inicial de matéria orgânica estava cozinhando para produzir vida. E essa deposição adicional de energia dos raios cósmicos era importante para a gente conseguir gerar a energia necessária para produzir vida. Então, quais são esses mensageiros adicionais? Desculpe, estou com dificuldades na conexão. Tente outra vez em alguns instantes. Desculpem, a Siri entrou aqui e eu não sei como desligar ela nesse modo de tela cheia. Bom, acho que ela foi embora. Então, continuando, para estudar os raios cósmicos, a origem dessas partículas que são super importantes, a gente precisa de mensageiros complementares que não tenham o mesmo problema que os raios cósmicos têm de serem defletidos pelo campo magnético da galáxia. Então, esses dois mensageiros importantes que a gente tem em mãos hoje são os fótons, em particular os raios gama, do qual vou falar adiante, e os neutrinos, que são outro tipo de partículas que são produzidas nas fontes aceleradoras dos raios cósmicos e que propagam sem precisar, sem interagir, na verdade, com nada nada da matéria e nem dos campos de radiação ou magnéticos que estão entre nós e a fonte produtora dos raios cósmicos. Então, fótons e neutrinos são dois mensageiros complementares para a gente tentar entender a origem dessas partículas. Eu vou falar um pouquinho agora dos fótons, que é o que a gente estuda através dos nossos observatórios de raios gama. Antes disso, a gente pode se perguntar o quanto a gente já sabe sobre os raios cósmicos. A gente sabe algumas coisas, a composição, a gente sabe com uma certa precisão, os tipos de partículas que estão chegando até nós, pequenas variações na isotropia desse fluxo. Em particular, a gente sabe que os raios cósmicos até energias de peta-eletron-volts ou 10 a 15 eletron-volts provavelmente são de origem galáctica. E os raios cósmicos com energias maiores que 10 a 15 eletron-volts, ou pelo menos parte deles, são de origem extra-galáctica. Então, entender de onde vem em particular esses raios cósmicos com energias de até peta-eletron-volts, 10 a 15 eletron-volts, é muito importante para se entender a astrofísica da galáxia. E isso é uma janela, é uma área de estudo que começou a ser aberta agora graças a um observatório chinês chamado Laço, cuja fotografia vocês podem ver aqui, também está instalado acima de 4 mil metros de altura no platô tibetano na China, e esse observatório ele observa raios gama de altíssima energia e com isso consegue identificar as fontes que estão produzindo raios cósmicos até esses 10 a 15 eletron-volts. Esses resultados acabaram de sair, tem três meses ou quatro meses que os primeiros pévacons, que são essas fontes aceleradoras de partículas até os PVs, até 10 a 15 eletron-volts, foram descobertas. E, portanto, vocês veem que esse campo de pesquisa é extremamente ativo e a gente está começando a desvendar os seus primeiros mistérios. Como é que a gente observa esses raios cósmicos? Bom, como eu falei, esses raios cósmicos ao chegarem no topo da atmosfera, eles produzem uma cascata de partículas secundárias. E você pode detectar essas partículas secundárias de diferentes modos. Existem vários tipos de detectores que podem ser usados para isso. E essa ilustração aqui, que eu não vou ter tempo de entrar em detalhes, ela só mostra para vocês os diferentes tipos de detetores que podem ser usados para estudar esse chuveiro. E, de fato, o que os astrofísicos de partículas fazem é desenvolver novas tecnologias ou otimizar essas tecnologias que já existem para detectar da melhor maneira possível esses chuveiros e estudar com a melhor precisão esses raios cósmicos que chegam até nós. O fato de que você pode usar diferentes tecnologias mostra que é um campo que tem uma grande interação com a técnica, com o mundo da técnica, com o mundo de desenvolvimento tecnológico, de detetores, e, portanto, tem muitos spin-offs que depois podem ser usados em outras áreas da ciência ou até de maneira prática pela indústria. Então, vocês veem que é uma área de pesquisa que, aparentemente, inicialmente, trata de coisas muito abstratas, mas o estudo e o registro dessas coisas abstratas depende do desenvolvimento de tecnologia a todo instante. Então, é extremamente relacionado ao dia a dia da nossa vida, do desenvolvimento industrial, inclusive, de um país. Essa é uma foto de um dos detetores que é usado para detectar réus cósmicos, o Pierre Roger, o professor Ronald que me introduziu, ele é membro dessa colaboração, e vocês veem aqui que esses detetores, na verdade, são, de novo, colocados em regiões cheias de aventura, aqui no caso o Pampa argentino, no meio do Pampa argentino, ao pé dos Andes, e eles são espalhados por áreas muito grandes, porque esses chuveiros atmosféricos, que a gente chama, na verdade, chuveiros atmosféricos extensos, quando se desenvolvem na atmosfera, lançam partículas por regiões muito grandes, de quilômetros quadrados de extensão. Então, você tem que colocar esses detetores por grandes áreas para conseguir coletar esses chuveiros, e também o fato de que o fluxo de partículas é muito baixo exige que o detetor tenha uma grande extensão para tentar aumentar a sua área coletora. Então, na verdade, vocês veem aqui que o detetor, o PRG, ele é distribuído por uma área de 70 por 70 quilômetros aproximadamente, com milhares de detetores espalhados nessa região. E vocês veem aqui uma ilustração do chuveiro iluminando esses detetores e produzindo os sinais que a gente usa para estudar essas partículas. Eu tinha aqui também um vídeo que, de novo, como o anterior não vai funcionar, mas isso não é importante, era só para ilustrar como essas partículas chegam e depositam os sinais nos tanques do detetor, que é o que a gente está vendo aqui ilustrado com essas cores nessa imagem. Vamos passar para o próximo? E os raios gamma? Eu falei sobre os raios cósmicos, como é que a gente detecta os raios gamas, então, que é o foco dessa palestra? Na verdade, o processo é muito similar. Os raios gamma, quando eles chegam no topo da atmosfera, eles se comportam como partículas, se comportam como raios cósmicos, com a diferença de que eles vêm em linha reta entre a fonte e nós, enquanto os raios cósmicos fizeram um zigue-zague e a gente não sabe mais qual que é a origem deles. Os raios gamma, eles saem da fonte e chegam em linha reta até nós. Mas quando eles chegam na atmosfera, a partir daí, tudo se comporta de maneira muito parecida com os raios cósmicos. Eles vão produzir uma cascata de partículas secundárias que podem ser detectadas de dois modos. O primeiro modo, que é o que você vê aqui embaixo com esses telescópios, é que esses raios gamma vão produzir, essas partículas secundárias produzidas pelos raios gamma, elas vão produzir também uma pequena luz azulada como resultado. Essa luz azulada, eu vou falar mais adiante sobre ela, ela se chama radiação Cherenkov e ela é o resultado do fato dessas partículas se propagarem na atmosfera com uma velocidade superior à da luz. Isso não é proibido pela física, o que não pode acontecer é que as partículas não podem se propagar com uma velocidade superior à da luz no vácuo, mas na atmosfera, porque ela tem um índice de refração, a luz se propaga um pouquinho mais devagar do que se propagaria no vácuo e pode existir partículas, portanto, com uma velocidade superior à da luz se propagando na atmosfera. Essas partículas, então, por causa desse fato de se propagarem mais rápido que a luz, elas vão gerar uma onda de choque luminosa, uma radiação azulada, que é o que esses telescópios observam. Então, ao observar essa radiação Cherenkov, essa radiação azulada, a gente pode estudar essa cascata de partículas, o chuveiro de partículas, e aí, por consequência, derivar as propriedades da partícula primária, no caso, um raio gama. Um outro modo de se estudar é fazer como o observatório Pierre-Roger e detectar não a radiação atmosférica das partículas, mas as partículas em si. E, para isso, o que a gente faz, exatamente como o OJ faz, é colocar tanques de água, por exemplo. As partículas penetram o tanque de água, elas geram a mesma radiação Cherenkov, só que agora não na atmosfera, dentro do tanque de água, e a gente estuda a composição do chuveiro através dessa radiação Cherenkov produzida nos tanques de água. É um método mais indireto, mas que tem as suas vantagens. A principal diferença é que, para detectar as partículas, os detectores não podem ser colocados muito baixo na atmosfera, eles têm que ser colocados em alta altitude, 4, 5 mil metros de altura. Daí, a necessidade de ir para o Tibete ou de ir para os Andes. Essa radiação Cherenkov, ela não é tão, digamos assim, longe da realidade quanto parece. essa foto de um reator nuclear com água de resfriamento em torno do núcleo mostra exatamente uma cor azulada porque o que você tem é radiação Cherenkov de partículas beta que estão escapando do detetor e, ao escaparem do detetor, elas são absorvidas por esse volume de água e, como elas estão muito rápidas inicialmente, elas produzem radiação Cherenkov. Quem assistiu a série da HBO Chernobyl provavelmente viu essas imagens de quando houve a explosão do reator nuclear em Chernobyl, o reator ficou exposto, essas partículas que de alta velocidade, de alta energia que saiam do reator iam diretamente para a atmosfera e produziam radiação Cherenkov na atmosfera. Então, isso é uma imagem do que deve ter acontecido de fato na realidade naquele momento e aqui vocês podem ver a radiação Cherenkov atmosférica. Por que a gente vê a radiação Cherenkov atmosférica aqui ou na água do detetor e não vê na atmosfera normalmente se esses chuveiros estão acontecendo a todo instante? Isso tem a ver com o fluxo. A quantidade de partículas presente, seja na água do detetor, na água em torno do reator nuclear, quanto nesse caso de Chernobyl, o fluxo de partículas é muito intenso e aí a quantidade de luz produzida é suficiente para se ver a olho nu. na vida real, em situações normais, o fluxo não é tão grande e a gente precisa de, na verdade, detetores extremamente sensíveis para captar essa radiação, que é o que a gente faz com os nossos instrumentos. Detectar com telescópios ou detectar com tanques de água são complementares e de várias maneiras, quer dizer, a coisa mais importante é que os detetores se colocados dentro dos tanques, eles podem funcionar 24 horas por dia, então a gente observa as partículas dia e noite, enquanto que a observação por telescópio só pode ser feita à noite, então a gente tem um tempo de operação maior com os detetores baseados nas partículas dentro dos tanques de água. E além disso, esses detetores que observam diretamente as partículas, coletam as partículas nos tanques de água, eles podem ser mais facilmente espalhados por uma região muito grande, os telescópios são muito caros para fazer isso, então a gente consegue detectar radiação gama até mais altas energias. Então, eles são formas complementares de se estudar os raios gama e as duas são importantes e é por isso que a gente participa em experimentos dos dois tipos na verdade. No mundo hoje existem diversos observatórios gama, existe o RES, onde eu fiz meu doutorado, na Namíbia, que o, como o Ronald falou na introdução, existe o Observatório Médico em La Palma, existe uma versão americana no Novo México, desculpa, no Arizona, que é o Veritas, todos esses são observatórios que observam a radiação xerencóvia atmosférica, mas existe também um detetor de partículas, que é o laço na China, que eu já falei, e tem um equivalente mais antigo no México, que chama-se Rota. Vocês veem que, apesar de existir um observatório Cherenkov no Hemisfério Sul, não existe nenhum detetor de partículas no Hemisfério Sul, que funcione como o laço ou como o Hall. Esse é, portanto, uma janela inédita que ainda não foi aberta, não existe nenhum observatório desse tipo que nos permite observar as mais altas energias no Hemisfério Sul. E essa é a motivação para a gente propor um novo observatório como o SWGO. Por que o Hemisfério Sul é importante? Porque no Hemisfério Sul, atualmente inacessível aos observatórios, estão duas regiões importantes da galáxia. A primeira delas é o centro galáctico e grande parte do plano da galáxia. Então, se a gente quer estudar os fenômenos mais energéticos da galáxia, é importante que a gente tenha uma visão direta do centro da galáxia, onde esses fenômenos são mais intensos, porque você tem uma maior quantidade de matéria e de objetos extremos. Do mesmo modo, em volta do centro galáctico tem uma nuvem de gás que foi recentemente descoberta, que a gente chama de bolhas de ferme. Essa nuvem de gás tem um conteúdo de energia muito importante e de partículas também que guarda informação da atividade do núcleo da galáxia no passado. Então, estudar essa região também é muito importante. Por isso, colocar um observatório de detecção de partículas como o LASO ou o HALK no Hemisfério Sul é fundamental para a gente estudar essas regiões da galáxia que ainda não são observáveis pelos observatórios atuais. Então, o SWG é uma colaboração que foi constituída com esse objetivo. Como vocês podem ver, ela envolve mais de uma dezena de países, na verdade, são 12 países membros e você tem cientistas associados de outros países. Ela começou a funcionar, a colaboração, em 2019, naquilo que a gente chama de fase de P&D, pesquisa e desenvolvimento. A gente está estudando e desenvolvendo tecnologia para a futura construção desse observatório, estudando todos os aspectos, tentando melhorar aquilo que é feito hoje em dia, otimizando os custos e a sensitividade dos detetores para conseguir fazer um observatório que seja ainda melhor daqueles que existem hoje. O número de institutos participantes é muito grande, são quase 200 cientistas, e a liderança da colaboração é dividida entre Alemanha, Estados Unidos e Brasil, o que mostra a importância da nossa participação nesse experimento em particular. A gente tem uma atuação muito importante, não só na liderança da colaboração em si, mas vários grupos de trabalho desse experimento são liderados por cientistas brasileiros. Esse é um desenho do que a gente imagina que vai ser o SWG no futuro, como eu disse, a gente está desenvolvendo a tecnologia, desenvolvendo o conceito do observatório ainda, mas a gente só sabe algumas coisas. A gente sabe que o observatório vai ser formado por uma rede de detetores, provavelmente tanques de água, como eu mostrei que é o caso do OG, ele vai ter que ser instalado acima de 4,5 km de altura, ou seja, em regiões extremamente altas nos Andes, para a gente poder detectar as partículas que a gente precisa para estudar os chuveiros de mais alta energia, e provavelmente ele vai se estender por 1 km² de área, para a gente poder ter uma área coletora suficientemente grande para compensar os baixos fluxos de partículas de altas energias. Então, a gente tem alguns parâmetros que guiam o nosso estudo, que a gente já conhece, mas muita coisa ainda está por se definir. Uma das coisas que estão por se definir é o sítio, e parte importante do trabalho da colaboração nesse tempo é o estudo detalhado dos sítios candidatos para se escolher a melhor localização para o observatório. E os sítios são de diversos tipos, quer dizer, tem sítios no Chile, no Peru, na Bolívia, na Argentina, e esses sítios, como vocês podem ver na fotografia, são todas regiões desérticas em alta altitude, algumas chegando perto de 5 mil quilômetros, 5 quilômetros de altitude, mas alguns deles, por exemplo, são sítios com lagos, porque uma das possibilidades é se instalar esses detetores em vez de em tanques de plástico, se colocar os detetores diretamente nos lagos. Isso é uma tecnologia nova, que ainda está sendo estudada, não é claro o quão viável ela é, mas certamente é uma opção que tem que ser vista e é uma opção interessante para o observatório. Então, vocês têm aqui o desenho desses, o conceito, desses diferentes possíveis modos de se instalar o detector, você pode colocar a água dentro de tanques e instrumentar esses tanques com fotomultiplicadoras, que são fotossensores para detectá-los ou você pode colocar esses tanques de água dentro de um lago ou criar uma piscina artificial para abrigar esses tanques. Todas essas são opções de tecnologia que estão sendo estudadas. Mas antes de terminar, quer dizer, estou me aproximando do final da apresentação, eu queria explicar para vocês o que significa a pesquisa e desenvolvimento de um observatório como esse, quer dizer, como a gente planeja e desenvolve um experimento científico. O primeiro passo é definir os objetivos científicos do experimento. E isso foi praticamente o principal trabalho do primeiro ano da colaboração, ou seja, os cientistas tentam extrapolar aquilo que a gente conhece, avaliar as perguntas em aberto e entender quais são os principais objetivos científicos que o novo experimento deveria ter. Isso é feito através de teoria e também através de simulações de computador que permitem a gente estimar qual seria o sinal, por exemplo, de uma fonte que a gente deseja detectar, que ainda não foi detectada, e como consequência qual a característica do observatório que seria capaz de detectar essa fonte. Então a primeira coisa que você faz para desenvolver um experimento científico é ter bem claro quais são os seus objetivos. É claro que a coisa mais interessante por trás de todo o experimento é aquilo que a gente sequer consegue prever. São os desconhecidos desconhecidos que a gente chama. Fenômenos que ninguém tem ideia que existem e ao construir um novo observatório a gente vai descobrir. Esses são os mais interessantes. mas você não pode basear um experimento e justificar o uso de recursos no experimento sem ter garantia de algum retorno. Esse retorno garantido vem dessas extrapolações dos fenômenos conhecidos que a gente quer estudar mais a fundo ou das questões em aberto conhecidas que a gente sabe que vai poder responder. Então a gente planeja o experimento com a certeza de que ele vai nos responder algumas perguntas científicas fundamentais. Essa é a motivação. Esperando, é claro, que ele nos revele muito mais do que a gente pode esperar, do que a gente sabe até o momento. Depois disso, depois que você tem os objetivos científicos muito claros, você começa a desenhar o teu detetor no computador. Ou seja, você começa a fazer simulações para estudar as tecnologias e a performance dessas tecnologias e todas as variações possíveis de maneira que você construa o detetor que tem o melhor custo-benefício. Então, simulações de computador são a primeira coisa. Você primeiro desenha o teu detetor no computador para responder aos objetivos científicos e só depois você parte para a prototipagem e para construir testes desses detetores. Uma vez que você sabe que aquela solução é promissora a partir das simulações, a gente já começa a construir pequenas versões do observatório ou pequenas unidades de detecção para testar realmente que a simulação responde na realidade como a gente espera que ela responde. Uma vez feito isso, e isso é mais um passo importante de otimização, aí a gente, na verdade, se a gente estivesse trabalhando no laboratório, a gente já partiria para a construção do experimento. Mas no caso da astronomia tem outra coisa que vai em paralelo que é o estudo do sítio. A gente tem que estudar as características do detetor segundo um sítio em particular, porque você instalar o observatório a 4.500 metros de altura na Argentina não é exatamente equivalente a instalar ele dentro de um lago a 5.000 metros de altura no Peru, por exemplo. As respostas do detetor e as características ambientais onde ele está instalado influenciam na performance. Então a gente tem que também estudar em detalhes qual seria o melhor sítio para se instalar o observatório. Não só em termos técnicos, mas questões climáticas, estabilidade climática e também questões de custo e questões políticas, porque um experimento como esse precisa de apoio político para ir adiante no país sédio. Então, uma série de fatores vem em jogo também para a gente escolher o sítio astronômico onde vai ser instalado. Isso é uma coisa que a gente está começando a fazer agora na colaboração e espera concluir nos próximos dois anos junto com o desenho do detetor. Enfim, uma vez que você tem as características do detetor definido, que você construiu um protótipo, que você está seguro da performance, de como esse protótipo vai responder, na realidade, você parte para a construção. Mas isso, a construção é só o último passo depois que você tem um grande grau de certeza de que aquele é o melhor detetor a se construir para os objetivos definidos. E esse gráfico mostra simplesmente aqui o espaço de parâmetros, por exemplo, que a gente está estudando em comparação com outros observatórios para fazer o desenho do nosso. Essa faixa amarela, eu não vou poder entrar em muitos detalhes desse gráfico, mas essa banda amarela que vocês veem aqui é a região impossível em que o nosso observatório vai estar contido em termos de performance. Quer dizer, qual o fluxo que ele vai conseguir observar em diferentes energias. É isso que esse gráfico mostra. E vocês veem que ainda é um grande espaço exploratório que a gente está estudando. O nosso observatório vai sentar em algum lugar dentro dessa faixa amarela. Onde ele vai sentar vai depender da relação de custo-benefício que a gente vai desenvolver para o detetor. Quanto mais baixa essa curva nesse gráfico, melhor. Mas também os custos tendem a ser maiores. Então, o desafio é você conseguir construir um observatório que tem uma curva mais baixa, quer dizer, está na parte mais baixa dessa banda amarela, a um custo razoável. Quando a gente fala custo razoável, um observatório como esse, em geral, gira alguma coisa entre 50 e 100 milhões de dólares. Ou seja, é um investimento significativo. Então, precisa ser muito bem estudado. Bom, basicamente era isso que eu queria falar para vocês. Essa é a foto da colaboração quando ela foi criada em 2019 em Padova, foi a primeira reunião dessa colaboração em Padova, na Itália. Desde então, infelizmente, a gente só tem podido se encontrar remotamente por causa da pandemia, mas a gente espera que em breve a gente comece a trabalhar juntos fisicamente e com isso o projeto e a colaboração possam evoluir mais rápido. Mas ainda assim, durante esses dois anos anos de pandemia, o projeto evoluiu muito e a gente conseguiu dar muitos passos somente na parte de desenvolvimento dos objetivos científicos e das simulações de computador para agora começar talvez ir para uma parte mais prática de construção dos detetores e estudo dos sítios de instalação do SWGO. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.